Não, né? Não é preciso conversar não. O seu humano sabe a capacidade de cada jogador que tem no grupo do Corinthians. Então, a gente precisa da gente, tanto na lateral como no meio. A gente tem que entrar, contribuir, dar nosso máximo aos nossos companheiros e conseguir a vitória para a equipe do Corinthians. A gente tem que entrar. 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 A gente tem que entrar.